E aí pessoal, beleza? Vamos de mais um cover, pra quem assistiu ou não assistiu também a trilogia do Crepúsculo, vai aí uma música que faz parte da trilha sonora, eu acho que quase ninguém conhece, né? A Thousand Years, vamos fazer um cover na sanfona aqui, beleza? Já vai compartilhando, deixa o joinha que é muito importante pra engajar os vídeos do canal, beleza? Compartilha com os amigos, com os parentes que você não gosta, com a família, enfim, vamos nessa! A Thousand Years 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 A Thousand Years